E aí mais um episódio aqui na nossa temporada e mano é hoje é o seguinte cara eu vou é rolezinho de moto né pai porque hoje eu não tenho muita coisa para fazer mas é um pouquinho de moto né fazer as manobras doida e eu acho que hoje eu vou devolver essa moto lá para o tio e cara essa loja aqui tá fechada as semanas cara faz muito tempo que ela já tá fechada eu ainda não sei o porquê hoje eu vou tirar esse tá mano o dono não aparece né depois que reformou o cara saiu não sei que aconteceu não sei se ele foi de F mas mano é o seguinte eu vou dar um lezinho aqui de moto e como aí deixa eu fechar a garagem né porque você sabe né vou roubar minhas bateria aqui não quero isso né mano porque bateria não tá tão barata assim não né a gente sabe que tá 300 reais a bateria mas bora lá né bora lá bora lá bora lá bora lá ai meu deus do céu pega esse morro tá pega menina chora pega aqui esse morro aqui e bora lá né mano aí tamo chegando né pai pegar lá meu carro de volta não tem um e aí vocês ó mano mano deixa eu teus do céu tem muita gente não veio com geldi Não, 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 não. Meu tio se envenenou. Ah, cara, não, 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 não. Não, não. Tá, não, cara. Ah, meu Deus do céu. Por que esse cara fez isso? Olha. Morreu, mano. Foi de F, foi de F. Olha, mano. Coitado, velho. Mano, por que esse cara fez isso, mano? Quem envenenou ele, hein, mano? Bom, acho que ninguém envenenou ele, porque aqui não passa quase ninguém. Ele tava sozinho em casa. Mano, por que ele fez isso, cara? Por que ele fez isso? Ah, mano. Tô sem informação agora. Tô, tipo, tô sem palavra, mano. Não sei, velho, o que eu falo? Mano. Perdemos aí o tio, cara. Perdemos. Pô, mano, por que que ele fez isso, cara? Nem dá notícia, nem nada. Na casa dele aqui. E agora quem vai morar na casa dele, né? Talvez seja eu, né? Caraca, mano. Pior que nem dava pra ajudar, né? Porque o veneno, mano... Já, já, já deu, já, mano. Já deve estar aqui já faz horas. Por que 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 é isso aqui? Fique com minha herança, Gucci. Caraca, mano! Ele deixou todo esse dinheiro pra mim? Caraca! Mano, tá bom. Ele deixou. Não, agora não. Agora eu tô meio triste, cara. Mano, por que que ele se notou, mano? Ah, mano. Ai, meu Deus do céu. Será que entrou em depressão? Ou algo assim? Bom, vou pegar todo esse dinheiro aqui. Deve ter mais de mil reais. Caraca, mano. Vimos aqui que o tio tem bastante dinheiro, hein, cara? Cê é louco, menor. Dá pra comprar um outro PC. Dá pra comprar um PC de duas telas e uma televisão. Mas... Mano. Tipo... Mano, agora eu não sei o que eu vou fazer, cara. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Sério. Sério, não sei. Não tem nenhum cemitério aqui perto pra eu... Sabe? Levar ele lá e tal. Pô. O cara faz isso e nem me avisa nada. Tem nada no correio também. Pô, tio. Por que que você fez isso, cara? Deixou aqui, mano. Mano, tu era a única... Meu... Um parente aqui próximo de mim, cara. Nossa, mano. Ah, qual é, mano? Ah, não. Será que eu fico com a casa dele, mano? Porque, tipo... Essa casa aqui vai ficar abandonada. Se eu ficar nessa, a outra vai ficar abandonada. Eu vou ter duas casas, vai ser meio ruim. Vou vender pra alguém, não sei. Se o prefeito quiser. Não, mas na moral, cara. Deixa a motinha aí mesmo. Caraca, velho. Pô. Não, agora, sério. Eu tô... Eu tô bem chateado. Ah, mano. O cara morava mó perto de mim. Mó perto da oficina. Eu ia pedir o carrinho pra ele, né? Ah, qual é, mano? Por que que ele fez isso, mano? Por que que ele fez isso? Se ele deixasse uma cartinha no correio, me avisando, né? Alguma coisa. Mas não, velho. Esse episódio foi meio trecho pra vocês aí que estão assistindo, né? Porque... Ninguém esperava por isso, né? Nem eu esperava por isso. Mas, pô... Por quê, tio? Por quê, né, mano? Agora eu vou voltar pra casa e... Né? Tipo, sem resposta, né? Nem nada. Tipo... Eu devolvi a moto pra ele. Agora eu vou ficar com a moto e com o carro, né? Mas agora eu não sei como que eu vou levar essa moto. Uma vez eu vou ter que voltar de táxi. Eu vou ter que voltar de táxi. Eu sei lá. Eu vou ter que... É... Vê aí. Mas eu vou voltar pra casa. Aí eu voltei. E, cara... Nossa, mano. Tipo, eu tô assim... Mano... Não sei o que aconteceu, mano. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Nossa, o cara tá lá, né? Mano, não tem muito o que fazer, velho. Porque, tipo assim... Não tem quase ninguém perto. Não tem ninguém perto pra me ajudar. E, cara... Mano... Eu acho que no próximo episódio eu vou tentar dar um jeito. Sei lá. Levar ele. Enterrar ele. Nossa, mano. Não, pra que isso, mano? O cara fez isso. Nem me avisou nada. Nem... Foi mais uma caixinha de surpresas, né, cara? Ah, mano. Então eu vou dormir, né? Porque amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E obrigado a todos que assistiram esse episódio. Sei que foi meio triste, né? Meio assim... Tipo... É... Não foi uma coisa assim... Ninguém esperava por isso, né? Mas fazer o que, né, mano? Pior que agora não vai ter como saber, né? Porque ele não falou nada, né? Agora já foi. Então é isso. Valeu. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.